Tivemos duas ocorrências aí que valem ser citadas. A primeira foi a recuperação de uma motocicleta roubada, que outra hora havia sido roubada na noite da terça-feira, e conseguimos aí recuperar ela na manhã de ontem, já em tempo hábil aí, conseguimos diligenciar e encontrar essa moto escondida em um matagal, ali no povo Adolho d'água. Então a gente deslocou até o local, enquanto localizou a motocicleta e apresentou na DP para que sejam tomadas providências de entregue, para se entregar o seu proprietário. De que forma vocês tiveram acesso a essa ocorrência? Recebemos aí por meio de uma denúncia, denúncia anônima, de que a moto ali havia, provavelmente havia sido deixada lá, devido a uma movimentação suspeita de alguns indivíduos naquela região. Então a gente foi com esse panorama geral. Chegando até o local, fizemos buscas aí durante uns 20 minutos, procurando o matagal adentro, até que avistamos a morro abaixo, escondida com algumas folhas por cima. De imediato, eu mais o sargento Hebert, a gente deu um jeito de trazê-la para cima do morro, com muito esforço, mas a gente conseguiu colocar na viatura e entregar na delegacia. Já é um local conhecido como desova de motocicleta? Sim, já tivemos outros casos onde as motocicletas estão sendo escondidas ali até o primeiro momento, para depois serem transferidas para outro local, para serem vendidas ou desmontadas. Tenente, a população sempre ajudando no trabalho da polícia? Sim, já falei isso diversas vezes, e vou continuar falando, repetindo, que a população é de fundamental importância para o bom desenvolvimento das atividades da polícia militar. que ela haja vista, que ela ajuda com informações precisas que nos ajudam a tomar as melhores decisões e poder desempenhar nosso melhor papel na sociedade. Sobre os autores desse assalto, a polícia já tem uma pista? Ainda não, a gente tem algumas suspeitas aí, a gente está trabalhando aí juntamente com a polícia civil no intuito de identificar esses indivíduos que cometeram esse delito. A gente, um disparo de arma de fogo foi registrado ontem no bairro Matador, aqui em Pedreiras? Sim, foram a registrar isso daí, por populares, a gente deslocou até o local, a guarnição da Força Tática e a viatura da Rádio Patrulha. No entanto, não chegou a localizá-lo. A gente fez rondas, não encontrou nada, fez diligências. E, até o momento, a gente tem a ideia de mais ou menos quem seja. A gente está buscando câmeras de segurança, vigilância e outras informações que nos ajudem a identificar esses indivíduos. Em relação a plantões anteriores, até que esse das últimas 24 horas foi, de certa forma, tranquilo, não é isso? Sim, foi um plantão relativamente tranquilo. Tivemos outras ocorrências de menor potencial que foram resolvidas no local. Mas, até então, a gente tem trabalhado aí diuturnamente para garantir o bem-estar da sociedade pedreirense.